Peraí, quem é você? Irineu, você não sabe nem eu. Seu João, 100 anos, qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só não morrer. Mas eu que tenho uns gatos que falam. Mas de o que que eles falam? Eu tenho um lá que parece que é jornaleiro, porque ele sai na rua assim, Jornal, jornal, jornal. E tem um outro que eu acho que ele trabalhava no exército. Por quê? É porque ele fica sempre chamando o coronel, ele sai da verda de casa lá, Coronel, coronel, coronel. Mas o mais engraçado mesmo é quando o gato vai namorar com a gata, que eles começam a prosear. Mas o que que ele fala? Ele chega pra gata assim e diz, Ergo Ravo, não, Ergo Ravo, não, Dom Real, não, Dez Real, não, Sem Real, não. Você sabe quando foi descoberto o Brasil? Sei. Quando foi? Bastei. Tchau. Tchau. Tchau.